. 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 Como é que é pessoal daqui é o Dr. Master e sejam bem vindos ao talvez último episódio aqui das armadilhas do Templo das Armadilhas e como sempre tem aqui o... Boas pessoal aqui é o Jarvas! É isso mesmo! Vamos para mais um episódio das armadilhas. Oie Jarvas! Bem, o teu ouro está contigo? Não, o meu ouro está aqui no baú. Pessoal Deixa ver, acho que está aqui toda. É, temos 26 ouros e 16 qualquer coisa. O pessoal disse que no final, disse não, recomendou eu concordo, no final quando terminarmos tudo vamos dar uma volta pelo mapa à procura de ouros perdidos. Que eles disseram que nós deixamos alguns para trás. Está com o baú. Ah, acho que já apanhámos depois, já apanhámos. Eu vou ver aqui uma coisa... Este é a 6 não é? Sim. É a 6 pessoal. Eu vou só mostrar aqui ao pessoal. Fechaste uma porta! Ah não, não! E sabes que é que isto acontece, meu? Eu há pouco tive que ir dropar uma... Uma coisinha destas, uma... Uma argila. Uma argila, para cima do tal botão. Porque aquilo desaparece, passado x tempo. O servidor limpo ao ítems que estão a flutuar. E agora, estamos aqui... E agora a seguir só vamos ter mesmo partir a lâmpa, sair daqui, mas... Vamos aí, estamos na sala 6. E a seguir só vamos ter mais uma porta, que não tem número, mas tem nome. Oh... Oh... E agora aqui? Temos já a alavanca... Calma... Checkpoint! Não faz mal... Isto é o quê? Ready? Espera, lê as coisas. Espera aí, o que é que é aqui para a direita? Sim, sim, pois é isso que eu ia ver. Está aqui um baú que tem um ouro. Ok, já apanhei o ouro. Aqui uma alavanca. Ahn... Não, não puxe! Não, não, não. O que é que esta diz aqui? Ah, isto é que tem de terminar, sempre sendo completo. Isto é para nós depois abrirmos a última sala, acho eu. Ah, então é outra ali. Era suposto que esta porta não estar aberta, talvez. Não sei porque que ela está... Não sei. Ah, acho que a porta está bugada, Jarvas. É, a porta está bugada. Descobrimos aqui um bug de sal. Eu vou mostrar, esta porta era para estar aqui. Aqui assim. E a porta está ao contrário, porque reparem que... Ela foi mal colocada ou bugou, talvez por causa da versão do Minecraft. Mas... Ok, aqui terminamos, mas nós... Já apanhei aqui o ouro, vou devolver. Aqui é porque aqui é o fim do mapa. Já percebi porque é que não estava a dar. Vamos... Vamos então, Jarvas. Ahn... Ok. Última sala, antes de acabar. Ahn... Esta sala não é propriamente difícil. O que é que estás a fazer? Ah, não. Não me baixa. A argila não me baixa, é. Ah, porque já não sei o que é que eu drogo para ir para ali. Acho que não foi argila, talvez conheces outra coisa qualquer. Também não. Ah, não, mas se fosse madeira baixava. Pedra é que não baixa. Ahn... Ok. Sim, mas lê em voz literária. Última sala, antes de concluires este mapa. Esta sala não é muito difícil. A única coisa que tens de fazer é responder a uma pergunta. Quando estiveres 100% completado o mapa, vais encontrar uma alavanca. Puxas e a sala da vitória vai se abrir. E depois, tu vences. E Jarvas, a pergunta é difícil. Esta aqui, se nós falharmos, estamos lixados. Olha aqui. Olha aqui a pergunta. É aqui um baú máximo. Sim, sim, sim. Mais um urinho. Mas a pergunta, Jarvas... É pá, não sei. Não sei. Bedrock is, an instrucible block, a stone bed. Será que é pergunta com rasteira? Tipo... Pois. É que é o meu medo. Será que nós temos que ir contra? Vamos cada um para cada lado. É isso mesmo. Tipo, eu vou na mais correta, tu vais na mais errada. Está bem? Porque assim... Será que não é psicologia invertida? Pois. Vai tu pela direita e a culpa esquerda. É? Já vai. Espera, espera. Foi bom que inserite, Master. Eu não tenho ouro nenhum. Tenho uma carne. Faz... Vai à minha campa. Eu dou-te um ourinho. É só que nós fomos fazer Jarvas. Vamos deixar aqui o ouro. No baú. Já sei que isto vai dar mal. Não, mas isto... Eu estou... Estou na dúvida se isto será psicologia invertida. Ou será normal, mas Jarvas... Boa sorte, Master. Bora. Ok. Eu aqui tenho... Claro, eu fui pela resposta errada. Se foste pela certa... É, pessoal. Mas eu já sabia que ia pela... Pela errada. E agora tipo, abre uma porta. Volta atrás. Não dá. Não tenho pressure plate. Ui, o que é isto? O que é isto? Estou a abrir dinamite. Sim, sei que tenho aqui dinamite. Olha aqui outra. Ah não, mas eu não vou saltar a bate com a cabeça. Mas Jarvas, tens de teres que ir e tens de me abrir a porta. Eu já sabia que esta era a resposta errada. Posso ter bem para mim? Não, é só ires abrir a porta. Não dá. Mas que isto tem pressure plate, eu nunca consigo abrir a porta de ferro. Na ferro. Eu vou salvar aqui uma coisa e já voltei contigo. Passa-se para as TP. Eu encontrei aqui uma coisa interessante. Mas não tenho tocha também. Mas eu tenho direito de Jarvas. Pessoal, sim. Nós sabíamos a resposta. Mas queríamos ver se não existia alguma psicologia invertida. Ou se não existia outra coisa qualquer do género. Nós sabíamos a resposta. Como é lógico. Espera, master. Pergunta onde vais? Ah, já era outra salva. Só tinhas voltado para trás. Ok, ok. 10% complete. Ok. Deixa-me só dropar esta coisa. Os mobspawners nas dungeons têm... Ah, dropam blocos que podem ser usados quando os partes. Não, não, não. Direita. Não. Vai. É, eu nunca vejo uns logo atrás de mim. Ahn... 46 é TNT ou 47? Ah, não me recordo, meu. E Jarvas, esperei que eu tenho aqui TNT. Eu vou ver qual é o número dela. TNT... Ah, não diz, não diz. TNT diz que apenas é TNT. Mas acho que é 46. Tenho quase certeza que... Acho que é 46. É. Mas vai tu, vai tu Jarvas. Fica tu, fica tu, fica tu. Vai tu, vai tu. Eu acho que é 46. Tá certo, tá certo, tá certo. É 46. É 46. É. Não me parecia que era 46. Agora... Este bloco é corda ou é teia? Cobweb. 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 Sim, ele fica... Fica é teia. Fica é corda depois. Mas entra lá tu. Certo, anda. Certo, pois ele... Ele assim é teia. Mas... Esta aqui é muito difícil. Minecraft is made by... Eu acho que é Mojang. Anda, vamos, vamos, vamos. Ohpa, calma. Yes, vamos. Hahaha. Minecraft... Foi made... Foi made... Foi made... Foi feito em 2009 ou em 2007? Pá, 2007 já há algum tempo. Eu acho que é 2009, meu. Vai. Fico eu agora esta vez. Vai tu que vai. É. 60% completed. Hummm... Quem é que é o Notch na vida real? Eu acho que é o Marcos. É o Daniel. É o Daniel Roosevelt. É? Vamos, vamos. Não, 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 não. Pô, onde é que foi? Entrei nesta... Tu achas que era o Daniel. A Timara. Bem parecia que era o Marcos, mas... Estão-me com isso tão convincente a dizer isso? Não, não. Estava na brincadeira. Hummm... Isto é o Endstone. 80% completed. Hummm... O que é que é um Creeper? É. A mob. Hummm... Explosions. Esquerda. Hummm... Esquerda. Hummm... Eu vou desta vez. Está bem com baia. Calma, calma, calma. Será que não vai haver um Tsssssssss? Ficas tu e vou por mim? É. Vai lá ver. Depois pode ter alguma armadilha, meu. Pode ser... Tem a ver com triples. Hummm... 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 É normal. Hummm... 90% completo. É... Ele não está a fazer amadilhas Eu pensei que ele ia fazer algumas coisas assim No início dos anos 1990 Qual país tem o mais Camelos? Somália ou Egipto Epa Esta aqui é verdadeiramente difícil Esta aqui verdadeiramente Fica ai Ai que cai mesmo Cai mesmo Cai mesmo Mas não morri Já tu me bastes Não morri mas vou ter que fazer TV para ti Gervas Contento e não morri que estranho Por isso factos do dia Em 1990 Durante os anos 90 pessoal o país que tinha mais camelos Era a Somália E acho que esta aqui era um pouco estranha E 100% completo Abrimos a porta faz de conta Apanhamos o nosso ouro E vamos ver o que é que há aqui no fim Vamos subir 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 Voar voar Subir subir A última porta abriu Gervas E temos também a inspecinar o mapa Esta aqui não abriu mas para ti pessoal Acontece mesmo isto Eu até Eu até vou mostrar o que é que estava a passar pessoal E o ouro? Não apanhamos o ouro Master Aquele que deixámos no baú Ah não Ah não Então vais lá tu buscar lá enquanto eu vou só mostrar o pessoal Não vem pessoal Nós temos que estar sim para dropar para aqui um item Para abrir aquela porta Só que ele desaparece passado algum tempo e nós não gravámos de seguida Nós gravámos passado uns dias e claro esse item já não estava lá E há pouco acabou também por sair sozinho Ok De 40 temos 28 Com o que tu tens aí Deixamos alguns para trás Ainda as perguntas Será que não deixámos Eu vou inspecinar novamente as perguntas Não vai termos azar De deixar algum para trás Doar Subir Subir Eu vou só descer toda outra vez Para o que? Quer dizer não Nós não deixámos nada para trás? Hum Penso que não Foi só ouro Já fui buscar É? Ok ok Até que o pessoal já sabes que Vai ver se falhamos uma Está aqui ouro Ei apanhaste os outros Sim 27 Apanhamos margem O sol mata-nos logo Pega Onde tu estás Pronto Mais um Não apanhaste Não apanhaste Não passei por dentro dele Isto é que não fez o magnet Leste 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 O Templo das Armadilhas Massa Onde vais? Leste Sim sim vou dando spoiler Conforme vais lendo Vou devagarinho vá O Templo das Armadilhas Quando entrares nesta sala Vais ter de encontrar uma alavanca E quando puxares essa alavanca Duas A sala 2 vai-se abrir Boa sorte Sala da sorte Entrar Vamos vamos Sim mas Elevanca Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui O orzinho É meu Já é foste É lá mais regras Ganhamos Isto é suposto ser assim? Não Está certo A sério É só isto A sério Acho que não deve Espera aí Espera aí Aqui não há Só argila Espera aí Não há aqui nada Espera aí Ele aqui manda Ah Se calhar isto Isto era para ler logo no inicio É tipo quando passasse esta sala Isto se abria e pronto Acho que isto foi tarde demais Estás a ver? Quantos blocos temos? Ele tinha no total 40 Temos 29 Temos 29 Temos 29 Vamos inspecinar aqui isto Faltam-nos 10 quase 11 Tens 1 não tens? Ou não? Falta-nos 11 Vamos tudo para trás Tudo para trás E vamos ter atenção à argila Eu tenho pressure plate Sei Deixemos para o fim que isto é a parte da morte Vamos morrer ali com os diamantes todos Vamos só ali inspecinar Aqui apanhas tudo Acho que aqui é a parte Pois eu não me lembro se era isso ou não Olha aqui a argila Na zona onde aterrámos É? É, olha É, então boa Apanhei isso aí Então era isso que o pessoal dizia Que nos faltava Vai guardando tu Já está mais um Já temos 30 Já temos 30 Ok, vamos só Vê isto tudo bem aqui Vamos à sala Entra aí tu primeiro Olhar sempre bem para os tetes Não, esta é só dos TNTs Eu vou brincar um bocadinho É, vai lá brincar Ai, cuidado Pode já não conseguir voltar Já tens só um caminho muito Não tens ouro pois não? Ai, que sorte Que sorte Meu medo é que tu achas que tinhas um ouro Mas aí não dá para espreitar se está alguma coisa Isto é pressure plate Ah não Ok Eu vou só guardar isto aqui Tenho aqui 29 Jarbas TNT Não visualizo nada Caro Dr. Master Ok Eu vou só guardar este aqui Ah não É ferro Eu vou só guardar este aí É ferro É ferro Vamos procurar aqui Ah Aqui Confirma-se de facto Não há aqui nenhum bloco de argila nesta Pois Ah mas está aqui um que nós esquecemos Ya Está aqui um que nós esquecemos que o sol tinha dito e é verdade Estava aqui um bastante fácil de ver e nós passámos por ele com velocidade Ah de onde estás? Estás na sala 2? Estás na sala 2 Estava aqui um que nos passou mesmo ao lado e era fácil Onde? Aqui estava ali Ali ao teu lado esquerdo Acho que aqui já não há mais nada Vamos então para outra Agora Vamos fazer a revisão ao mapa pessoal Temos neste momento 31 Para um 30 ou ou pelo menos 29 ali no baú não sei Não sei se as Jarbas tem outro Eu tenho um Ok sala 3 Ah não nos escapou nada Não aqui nada Olha vai logo a sala 4 Assim não haver então os dois para o mesmo Esse aqui já invertimos papéis Aqui empanhamos isto Aqui foi a sala do rage Aqui Os Jarbas apanhou este Sim está certo Aqui Não há Voar 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 Aqui não é voar não é Aqui é apanhado Ei eu estou aqui no labirinto Aqui vai ser complicado master Ei mas ainda haver algum ainda meu Pois é mas isto é o labirinto Isto é muito difícil procurar O labirinto é ser aquele que nos vai tramar mais Só se posermos em game mode e voarmos No fim no fim No fim Em último caso podemos fazer isto Jarbas Em último caso Isto é mesmo só para quem tem preguiça pessoal Partiu o vidro Subir aí Aqui na escena tem um O pessoal dizia que nós tínhamos 7 anos para trás Voar voar Subir Subir Estás em que sala? 4 Opa 5 Labirinto Aqui nada Aqui nada Aqui nada Não fiquei preso outra vez na mesma armadilha não acredito Qual? Naquela do trap que fica junto a lava Ah Depois vai lhe dar um voo e sai dai Vou ter que mudar para game mode para conseguir destruir este bloco Uhum Aqui apanhamos tudo Afirmar sim apanhamos Este não temos mais nada Vou só esperar aqui mais uma vez Ah Aqui nada 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 Ah Entrei num carrinho Aqui Nada Nada É para game? Ahn Não Barra Ahn Barra game mode espaço 1 Não é preciso pôr nome Game mode espaço 1 Ah está Ah Aqui estamos nós Não Mas aqui não há nada também Ou até a sala 6 Eu acho que não tenho O 6 foi o que a gente fez ainda agora Não nos escapou nada acho eu Deixa eu ver Deixa eu guardar este touro aqui É daqui a pouco o pessoal já deve estar a pensar A metam já tem antena e se acabem já com o sofrimento É Já colocamos só Deixa só dar mais uma vista de olhos por aqui que Eu quero ter aqui mais um baú master com um ouro No labirinto Sim Boa 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 Isto é uma pressure plate sim tudo bem Opa mas aqui não haverá mais nada escondido Ah aqui é o que? Por aqui não há nada por aqui pô Aqui não há nada também Acho que aqui também não há nada Talvez aqui na resposta errada existe alguma coisa Não Só existe tochas ali ao fundo Rebenta Não Também não existe nada Não dá tp para ti Jarvis Aqui não existe nada Eu estou no... No... Na parte desta sala Eu acho nas respostas erradas existe qualquer coisa Jarvis Ora vamos subir esta água Ai não dá Espera Dá Ai não Não é só... É só que partiste esta parte ai Pois Tem aqui uma passagem secreta mas acho que já apanhaste esta Já 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 Então é isso vamos fazer uma coisa vamos detonar o mapa Vamos controlar o mapa Game Mode Pega os ouros Quanto é os ouros? Espere ai tenho dois Jarvis encontrou dois Vamos só subir aqui Para fazer umas coisas Ok isto é aquela parte tudo bem Ok já rompi por aqui Por aqui Tenho aqui algum ouro deixa ver Vamos crachar o servidor é máximo Não este não crachas tudo Vamos explodir Ok Só oficialmente nós terminamos com 32 ouros Falharmos 8 ouros para conseguir o score máximo mas mesmo assim penso que é um bom score Uma boa pontuação Eu vou buscar aqui Isto Não tenho TNT Onde é que estou tendo TNT? Espera ai Então basta uma Não tenho não encontro aqui Eu agora vou só tirar uma dúvida antes de começar a destruir Que tocha é que eles falavam Acho que atrás das paredes não há nada É não estão a perceber pessoal Tipo era só isto tipo Acho que terminou de uma forma muito seca não achas? O que? O que? O mapa terminou de uma forma muito seca e estava à espera de Sim Precisa de mais animação É Tenho uma ideia master E que tal Usarmos Assim uns Explosivos Espera ai Assim? Calma já não Não Ah massa Estás a perceber mal massa Não Primeiro devemos ter Encontrei ferro Foi atrás do que? Ferro LOL Primeiro devemos ter fazer algo bonito Assim que uma espécie de piramide vá E depois sim detonávamos para o nosso de leite Não maldito para de destruir o meu de leite Não foi a pressa de leite que tu pisaste meu Não Não preciso nenhuma pressa de leite que eu estou a voar Maldito Enquanto eu fizer faço isso eu vou só ver uma coisa Ok pessoal Nosso score é 32 Mesmo que eu encontre mais algum Não conta para nada O score é 32 Vou só agora voar aqui um pouco Para se encontre alguns que tenham ficado para trás Isto era as regras Nas regras nós apanhámos Todos sim Não falhámos nenhum nas regras Ok Aqui Era só este Tudo bem Aqui nesta parte talvez tenhamos falhado algumas coisas Quantos jarvos faz a lei sua super piramide Ah falhámos um Está aqui um jarvas Encontraste mais outro? É encontrei aqui Ok este já fica na outra conta parte só Um ouro Ficou aqui um para trás Ok aqui tudo bem Subi Subi Aqui também Isto é a nossa base Na base Apanhámos o que estava cá Isto Era terra Ah Debaixo desta neve deve haver algum que queres ver? Ou não deixa eu ver Debaixo desta neve E aí havia sim Outro que falhámos Dois falhados Bem já tenho a minha piramide É já vou ver aí Não arrebentes já Deixa-me só Procurar aqui debaixo desta neve Mais algum Ok 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 Aqui esta Ok Ih jarvas Eu não encontro mais nenhum acho Eu vou Vamos explicar para baixo Vamos expulir aqui esta Esta obra da arte Esta obra da arte magnífica Olha aí Estou a ir até aí já Ah estou empurrado Espera aí Estou a ir Estou a ir já Estou a ir Ah fui eu O tento está com uma f... Olha isto Já tínhamos apanhado Já já Share já é antigo Onde é que estas? Estou aqui em baixo É claro senhor master Espera 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 Acaba de trás Se pudesse fazer a honra de Eliminar esta bela obra de arte Espera aí Então vamos eliminar de outra forma Vamos fazer isto com as proficinais Espera aí Como? Deixa-me buscar um... Ah deixa-me buscar um bloco bonito Pode ser já isto aqui Deve ser bonito Vamos fazer isto com as proficinais Redstone e com uma alavancazinha? Não Redstone é para meninos meu Então Eu acho que isto vai dar assim Espera aí Os jarvas vai caminhar aqui do fundo Como se nada fosse Como se não soubesse o que é que está ali Acho que ele não vê o fio Qual fio? Não sei jarvas O que é que estás a falar master? Está aqui ao fundo de uma prenda para ti Está aqui um... A sério? Para mim mesmo? Estou aqui muitos oros Olha aqui os oros a cair É melhor vir aqui a buscar Mas estão mesmo todos para mim? Sim sim mas tens que vir a buscar Todos 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 Mas tens que vir a buscar jarvas Ah tens aqui pedra também É ouro para mim É ouro para mim é ouro E não não é ótimo uma armadilha Porque isto aqui é o mapa das armadilhas E... Au E chegando de coice E aconteceu... Oh um buraco Mas fiz o buraco não leva a nada Vamos só ver como é a parte de cima deste mapa Para terminarmos lá Com a luz do dia finalmente Que nós nunca tivemos luz durante Toda este... Esta minissérie Eu sabia que era uma armadilha Eu sabia Eu já sabia Time, set, zero Olha aqui luz E vamos lá então terminar as jarvas Bem... Muito obrigado jarvas Por todas as 3 participações Estiveste aqui não? Foram 3 não foram? Ou foram 4? Exatamente 3 Foram 3 é isso mesmo Aqui para cima? Espera aí Estou aí para trás E bem pessoal eu também vou convidar o jarvas Ele ainda não sabe mas vou convidá-lo Para um próximo mapa deste género Que eu tenho já ali preparado Por isso também não percam Em breve Há de aparecer aqui no canal Essa tal História Esse tal novo mapa que eu falo Jarvas queres dizer adeus e ao pessoal? Espero que o pessoal tenham gostado deste novo episódio Da aventura de armadilhas com o Dr Master E se gostarem apoiem o vídeo Com um like favorito E espero que tenham gostado De me ver aqui a mim e ao Master De volta destas enigmas E destas armadilhas todas Uhum E um abraço E até a próxima Seria isso mesmo pessoal Se vocês saberem algum tipo de mapas deste Com armadilhas digam aí na descrição Que estes mapas são bastante divertidos E são diferentes Sabem que tudo o que souberem digam aí nos comentários Ou então enviem mensagem privada Fiquem bem Um grande gosto Um grande favorito E um grande abraço E até a próxima E não se esqueçam que o Jarvas está a fazer uma série de parkour comigo e com o Ferro Mano Está no canal dele O link está na descrição Está sempre lá Fui